Eu já amei o meu caro, regulei o som, já tá tudo preparado, vem ver a bom Menina fica à vontade, me faça festar, me liga mais tarde, vou agora começar Já tá me ligada, tá se calada, é aqui que você não vai tentar dançar Eu vou lá, até o soraiar